O que é a maconha? Mas o grande problema da maconha é a ignorância. Eu já vi deputado falando, tipo assim, porra, mas se a gente está na bancada evangélica, se a gente liberar a maconha, nós vamos ter aí overdose de maconha? Como? Porque o maconheiro ele fuma, ele aceita o baseado assim, ele fuma um tanto assim, outro tanto ele guarda, para fumar depois, e nunca mais acha. Não é? É cheio de maconheiro aqui. Quem acha é a mulher, é a mãe. Peitinho, o que essa ponta estava fazendo em cima do armário do banheiro? Entendi. Não quero saber de você fumando maconha aqui em casa. Vou fumar na casa do Pedrinho. Para a gente ter uma ideia, vamos comparar álcool e maconha, para ver qual que é mais pernicioso. Por exemplo, você olha num bar, as pessoas falando exageradamente, brigando, falando álcool, você acha que eles estão sob efeito de quê? Álcool ou maconha? Álcool. Porque maconheiro conversando é da paz, eles são da paz e do amor. Chega a ser nonsense. Eu vi um grupo de maconheiros conversando dia desse, eles estavam assim. Aí, foi ver uma peça do Frei Canega. Os caras falam gay em Canega. Eu tenho um tio que é gay. Moro em Curitiba. Moro frio em Curitiba. O frio é Paris. Conheci a Catedral de Notre Dame. Catedral, eu tenho um tio que é freio. Frio em Canega. Tem mais um, vamos comparar mais. Por exemplo, alguém assalta um banco. Os filhos da puta estavam sob efeito do quê? Álcool ou maconha? Álcool. Imagina uma maconheira assaltando um banco. Aí. Isso aqui é um... É um lugar chato pra caralho. Vamos pra casa, hein? Basta em todas as músicas dos Ordemães. O estuprador. Normalmente, eles estão sob efeito do quê? Álcool ou maconha? Álcool. Imagina um maconheiro estuprador. Aí, mina. Ó. 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 Mais uma noite na punhinha. Por quê? O slogan do maconheiro é paz e amor. Você fica aí, querido, paz e amor. Maconheira tão fosegada que é possível. Você deslumbrar, se elas não sentem. Tipo, o maconheiro tá na casa dele, recebe um amigo e avisa. Aí, dessa vez, você vai dormir na sala. Da outra vez, você tentou comer meu cu. Você comeu. Dessa vez, você não vai... Pô, não falei pra não comer. Para. Mãe. Uma briga de casal. É provocada, normalmente, pelo quê? Álcool ou maconha? Álcool. Uma briga de casal e de maconheira, no máximo, a mulher bêbada, enche o saco do caralho. Tá bom? Levanta a bunda, daí, sua filha tá lá na internet, dançando pelada na frente da OMC. Aí, vai lá. Ô, que lindo. Mas, se não, fecha a janela. Se não, o cara filma você de lá e põe na internet. O presidente da república, vai em rede nacional, dizer que a crise chegará ao país dele na forma de uma marolinha. Este filho de uma puta. Estava sobrefeito do quê? Álcool ou cachaça? Whisky? Diz com a maconha, seria diferente. Ele chegaria em rede nacional e diria... Companheiro... Tá vindo uma crise aí... A gente vai se apertar... Mas não vai se acender agora. Diz com a maconha de uma pra fazer a cabeça, tem hora! Eu sempre motivado pela ignorância. Essa coisa de que maconheiro não tem memória. Sabe, tudo é ignorância. A maioria das pessoas que falam isso nunca viram um baseado na vida. E como eu sei que tem gente aqui que nunca viu... Eu trouxe uma conta pra vocês verem como é. Diz que eu esqueci. Minha mulher achou que eu tô fudindo. Quando eu tinha que fumar na casa do Pedrinho. Bom, era isso que eu tinha pra falar. Ah, eu quero agradecer ao pessoal aqui do teatro... Couto e Copar. O seu Márcio Ribeiro, o pessoal aí no... Improvado? Não sei. Seleção do amor. Paz e amor. Boa noite.